Bem-vindo ao site Disco Night. Aqui você encontra o melhor da Disco Music. Mixagens DJ Marcelo RC. DJ Marcelo RC. Um especialista. Isso é o que o Edith Piaf dizia. Use o seu falso. Use o seu defeito. Então você vai ser um start. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Miss Grace Jones. Miss Grace Jones. Slame to the rhythm. Slame to the rhythm. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 D. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 DJ Marcelo RC 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 E quando a sombra play, a sombra sets so high, ring through my ears, sing my eyes, your Spanish nalabai. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free, this is where I'd love to be, la Isla Bonita. E quando a sombra play, a sombra sets so high, ring through my ears, sing my eyes, your Spanish nalabai. Acesse disconight.com.br